Olá pessoal, já está quase tudo preparado para a 92ª Semana do Fazendeiro e a equipe da TV Viçosa está preparando uma programação especial para você acompanhar tudo o que acontece aqui na Universidade Federal de Viçosa. Confere aí! Nossa programação contará com edições especiais dos programas Viola Sertaneja, para os apaixonados por música, também tem o especial Viver Entre Folhas, com apresentação da Alessandra Aziz e uma edição do Sala Especial ao vivo, direto da Semana do Fazendeiro. Não vai faltar aquele dedo de prosa, enquanto você toma o seu café da tarde, acompanhando a nossa programação. O Torneio Leiteiro, que é uma das principais atrações da Semana do Fazendeiro, contará com cobertura especial, com a premiação sendo exibida ao vivo, na sexta-feira. E não vai faltar informação. Teremos a transmissão da reunião da Câmara ao vivo, na terça-feira, às 18h, e o encontro com o Legislativo, na quinta-feira, às 18h. De segunda a sexta-feira, você acompanha o resumo do dia, no Viçosa Notícias Especial da Semana do Fazendeiro. Eu e toda a nossa equipe estamos te esperando. É a TV Viçosa, na Semana do Fazendeiro 2022.